Olá, seja bem-vindo ao canal do Teólogo Ortodoxo. Eu sou Sidney Souza. Neste vídeo, analiso como era a rotina de oração do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Venha comigo e descubra onde e como Ele orava. Faremos isso através de exemplos extraídos dos Evangelhos. Responderemos também às perguntas, em que momentos Ele orou e por quem Ele orou. Então, permaneça comigo e descubra por quem Jesus orou.